Oi, oi meus amores! Tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Vim com novidades para vocês da Menina Fashion, ela é parceira do canal, tem uma entrega garantida e faz envios para todo o Brasil. Aqui você vai encontrar essas lindas blusas com um valorzinho de apenas R$14,00. É isso mesmo que vocês ouviram, meus amores, apenas R$14,00. Blusas em crepinho, tem vários modelos lindos com tamanho M, G e GG. Vai ter lisas, estampadas, vários modelos, custando um valorzinho só de apenas R$14,00. Ela envia para todo o Brasil através das excursões e transportadoras. Olha só que maravilha! Então não percam o tempo. Ela trabalha também com as blusas plus size, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Já vão deixando seu likezinho, compartilhando esse vídeo com os amigos, amigas e famílias, para que outras pessoas também venham comprar direto com o fabricante, né? Blusinhas apenas R$14,00. Vai ter também o tamanho plus size, blusas plus size, custando um valorzinho de apenas R$16,00. Olha que barato, gente! Só R$16,00. Também no tecido crepinho, no plus size, vários modelos lindos, lisas, com estampas. Vai ter também as calças, calças no crepe duna, tamanho único. O pacote com 12 peças vai sair a R$20,00 a unidade. Gente, vários modelos lindos de calça. Olham só que oportunidade aí para você comprar o pacote com 12 peças. As calças vão sair apenas R$20,00, gente, no crepe duna, que é um tecido maravilhoso. E tem vários modelinhos. Vai ter também vestidos no tecido duna, tamanho único, no valorzinho de apenas R$20,00. Somente isso. Vai ter lisos e também estampado. É preço de fábrica para você não perder tempo e já garantir seu estoque através de WhatsApp de venda 819-7307-9421. Ela fica com vendas presenciais, ponto físico, aqui no setor vermelho, do Moda Centro Santa Cruz, na Rua I, no Box 19. Então, venha nos fazer uma visita aqui à Menina Fashion. Ela agradece a cada um que vim fazer uma visita e você também que comprar à distância. Ela está pronta em atender o cliente. Não perca mais tempo. Vem para a Menina Fashion, garante seu estoque, lucrar muito. Em cada peça aí dá para você lucrar 100%, 200%, 300%, 400%, gente. Porque é preço baixo, qualidade, diretamente da fábrica. Então, é isso aí, meus amores. Também me acompanha lá no Instagram. Espero por você lá, que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Tchau!